Xalão queridos, esse aqui é o Greg, quando ele era pequenininho ele sempre dormia aqui no criado mudo, ele sempre dormia aqui em cima no criado mudo, só que agora cresceu e olha só, não cabe mais, é óbvio, e agora eu cheguei no quarto e ele estava assim ó, desse jeito, e aí a Rua Hakodesh me disse no meu coração, tem coisas que não cabem mais pra você filho, tem coisas que não servem mais, tem coisas que não é mais do seu tamanho, tem coisas que você precisa tirar da sua frente, porque não se cabe mais na sua vida, fica a dica aí pra todos nós, tem criados mudo que não servem mais pro gato dormir, xalão. E aí